Tu, com quase 100% do elenco à disposição, e uma semana cheia de trabalho, como está sendo planejamento para montar junto e titular para a próxima partida? Tem possibilidade de sair de 3x5x2 ou apenas muda as peças? Como você analisa tudo isso? Boa tarde. Não, tem muitas possibilidades, sim. Como eu falei desde o início, eu não sou enlatado em situação principalmente de posicionamento, de números, eu acredito que a gente pode variar até por a gente fazer uma partida em casa e saber que nós temos uma sequência aí que não basta performance, precisa pontuar. Eu acho que a nossa evolução com relação à performance é nítida, a nossa equipe vem evoluindo. Eu acredito que a gente tenha controlado o jogo frente ao Atlético, mesmo fora de casa, a grande maioria do tempo a gente conseguiu ser consistente, ter posse, marcar alto, em grande parte do jogo. E não só com o elenco à disposição, como a chegada de mais 3 peças aí, que devem estar chegando nas próximas 24 horas, eu acredito que a gente vai estar muito forte aí no domingo para fazer esse jogo dentro de casa. Serão 4 jogos seguidos dentro da Pina Grande. Qual a sua projeção nessa sequência? O máximo de pontos possíveis, né? Como eu disse, eu acho que além da evolução da performance, ela precisa vir acompanhada do resultado, dos 3 pontos, a gente precisa ganhar, a gente está muito consciente disso. E a gente sabe que esses 4 jogos podem botar a gente para brigar em cima, aonde a gente quer. E o pensamento é só esse aqui, dentro do PV a gente só fala nisso, só fala em brigar em cima. E a gente sabe que esses 4 jogos são fundamentais para o nosso objetivo. São 2 jogos no campo, ao seu comando. Em quais aspectos você acha que a equipe evoluiu e qual precisa se tomar na sua perfeição? Então, eu acho que a equipe evoluiu muito com relação à performance, né? A gente teve alguns problemas com relação ao jogo do ABC, né? Até porque a gente acabou ficando com o jogador a menos de forma muito precoce. Então, o nosso último terço do campo teve muita dificuldade em produzir, em criar. Nesse jogo eu já acho que a melhora foi acentuada, a gente criou as situações, a gente teve oportunidade de virar o jogo, a gente finalizou mais, a gente teve mais controle da bola no último terço do campo, o que é diretamente ligado com relação à performance ofensiva. Mas ainda não veio acompanhado dos 3 pontos. Então, a gente espera que a melhora continue, que a gente consiga produzir ainda mais, aumentar o nosso número de finalizações, aumentar o nosso volume com relação a esse último terço. E que isso venha acompanhado dos 3 pontos para, sim, coroar a subida desse degrau. Dentro da palavra evolução, você tem isso aí, uma situação bem benéfica, da primeira para a segunda partida, professor. E agora para a terceira, terceiro jogo, nem se fala. Pessoal, o nível do qual vive, chegando aí duas, três peças. Eu acho que você fica agora, a partir de hoje, até o prazer para escalar a sua equipe, o seu plano tápico do jogo e da diminuição, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente, eu acho que não é novidade para ninguém que eu procuro assumir as rédeas da partida, né? Com relação à imposição de marcar alto, de ter a bola, de perder a bola e recuperá-la rápido. E a gente tá buscando evoluir isso a cada dia. E, claro, quando você tem uma gama maior de opções, esse controle passa a ser melhor, até com relação às suas trocas, com relação à manutenção da intensidade no jogo. E eu acho que isso vai ser latente já nesse próximo domingo. Você pretende fazer um trabalho audiovisual para os seus atletas perante a equipe adversária? Isso é uma regra. Todas as semanas a gente tem tanto o positivo e negativo da partida que passou, né? Que a gente, dentro do que é conceituado, a gente analisa o que pode evoluir e o que foi atingido o objetivo. E a gente tem também o trabalho pontual do adversário, que é o treino, até o último treino da semana tático, que a gente trabalha de forma pontual com relação ao que a gente vai enfrentar para minimizar os pontos fortes e tirar proveito das dificuldades aí da equipe adversária. A palavra equilíbrio vem nos grupos, ou seja, dentro da competição Série D, que é muito equilibrada de A, Z. Serve também de parâmetro para a sua equipe. Na primeira, segunda e terceira linha, você tem um time equilibrado juntamente com o casamento, uma palavra intensidade. Sem dúvida nenhuma, acho que um time, além do equilíbrio, um time compacto, um time que respeita a distância de 28, 30 metros durante todas as ações no jogo, a gente vem buscando e treinando muito para isso. E essa evolução vem acontecendo, mas como eu disse, eu sou muito consciente que a evolução de performance tem que vir acompanhada do resultado. A gente precisa ganhar. E a gente sabe que numa chave como é a nossa, duas vitórias seguidas te jogam lá para cima. e essa é a nossa busca incessante a partir desse momento. Vou falar em ganhar os eventos, você vai jogar em casa, no próximo encontro central, deve ser um time bem ativo, um time proativo que vai propor a bateria. Isso não quer dizer que você vai jogar no 3-5-2, pode botar no 4-4-2, com dois meses, o treinamento, quem sabe? Eu não me pego muito em plataformas. A nossa equipe é uma equipe compacta e a gente, até no modelo com três ragueiros que a gente vem adotando em função de optar pelo que a gente tinha de melhor em termos de material humano, a gente se mostrou uma equipe muito agressiva, uma equipe que marca no campo adversário, que toma a iniciativa do jogo. E isso vai acontecer independente da plataforma. A gente pode e deve variar essa plataforma, a gente deve botar, de repente, mais peças com características ofensivas, e isso acaba te propiciando um pouco mais de controle no campo adversário, e essa é a intenção. Mas, independente de plataforma, a nossa equipe vai buscar comandar o jogo sempre dentro de casa e fora. A gente não está mudando a forma de jogar dentro e fora. A gente sabe o tamanho do 13, e a gente sabe que o 13 tem que se comportar sempre como uma equipe grande, e é isso que nós estamos buscando. O que está sendo esse entrelaço entre diretoria, comissão técnica e elenco? O dia a dia está com o 13 tal ou um patamar bem mais alto do que o nosso patamar? Então, a nossa ideia, a gente vem colocando muito isso aqui no nosso dia a dia, é que todo dia existem degraus de evolução. Então, a gente precisa evoluir dentro, fora, estruturalmente, tecnicamente, taticamente, e a gente está buscando isso. Eu tenho como característica cobrar bastante todas as situações, eu gosto de ter o controle de tudo, eu gosto de entender o funcionamento do clube, e como eu disse desde o início, eu quero deixar um legado, e para isso eu tenho que fazer as coisas acontecerem. E a gente está buscando isso a todo instante, a cada período de trabalho tem que ter uma melhora acentuada, tanto no aspecto estrutural, como no aspecto tático, técnico, físico, e a gente está buscando isso de forma incessante. Obrigado mais uma vez, satisfação e evolução. Obrigado. 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 Obrigado.